Fala Tricolada, fala meus queridos, belezinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre Antônio Seja muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor Fluminense aí, cheio de tretas, cheio de discussão, o Mário vez de resolver os problemas, sumiu De pavão virou avestruz, ninguém sabe, ninguém viu Não aparece pra defender o Diniz, não aparece pra defender a comissão técnica, fisioterapeuta O Marcelo, tá sumido aí, a única medida que ele tomou foi fazer uma reunião com os funcionários Pra saber de onde tá vazando, não é o Mário, o encanador, Super Mário aí tentando resolver o problema aí De vazamentos no Fluminense, pô, amor de Deus, tem jogo contra o Bahia nesse sábado, às 18h30 No Maracanã, com gramado novo, 12ª rodada, o Fluminense precisa ganhar esse jogo Não tô nem mais cobrando bom futebol, eu só quero paz E se o Fluminense vencer o Bahia, vencer bem, com o Marcelo dentro de campo Esquece, acaba a crise, faz aquele gol maneirinho lá Daí a galera, os jogadores abraçam o Marcelo, comemorando Vai lá no Eduardo, Eduardo, não sei das quantas Auxiliar técnico, o Fernandinho, que vai comandar a equipe Eduardo Barros, eu acho que é um nome de cidadão O Chile Quento, que fica na beirada do campo, dando show Aí, pô, aí todo mundo se abraça, amizade volta, união entre os jogadores O Pantofi reclamando que o Marcelo não foi convidado pra festa O cara mora na zona sua, a mulher dele não tá nem no Rio de Janeiro Como é que o cara vai na festa? Um monte de esposas Pelo amor de Deus, né? Ah, não fala com fulano, não fala com ciclano, é estrelinha Pô, o cara jogou no Real Madrid, cheio de estrela, meu irmão Uma constelação, daí chega no Fluminense e vai jogar o lado do Pirani O lado do Pirani, do lado do Thiago Santos, cara Porra, eu também viraria estrelinha, um monte de bagre a minha volta Ah, porra, eu também ia andar com segurança Pra o Thiago Santos chegar perto de mim na dividida, pô Cara, o cara é uma estrela mundial, irmão Aí, se ele tem o segurança no CT, é porque o presidente autorizou Você tem o fisioterapeuta lá no departamento médico, é porque o presidente autorizou Então cobrem ao presidente, pô O cara pediu, o Mário deu, então cobrem E nessa treta, nessa fofocalhada, ninguém fala do Mário Impressionante, parece que o Fluminense não tem presidente E nunca é culpado de nada Não é culpa do Marcela, do Fernandinho, da comissão técnica, do Eduardo Barros Ele não sei quem, não sei quem, bb, 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 bb Mas nunca é do presidente, o presidente é sempre protegido, blindado Invisível Nosso querido, da Vestruz E também não sai, não vai na empresa, não faz uma nota Pra defender, falar quem tá certo e quem tá errado Cara, eu tô do lado do Marcelo, pronto Tô do lado do jogador, se ele tá cobrando profissionalismo, ele tá certíssimo Se ele tá cobrando profissionalismo O Camargo trabalhou num grande clube como o Real Madrid Chegou no Fluminense e viu coisas que não tá agradando Ah, porra, deixa o saco Vamos lá, vamos pro nosso pré-jogo Maracanã, 18 e 30, arbitragem do Sávio Pereira Sampaio É o Sávio que vai estar, cara Sávio Pereira Sampaio, que mala Transmissão Premier Estatística 69 jogos entre Fluminense e Bahia Bobô, ídolo do Bahia, jogou com a camisa do Fluminense, com a camisa número 10 Eu vi Bobô jogar no Fluminense, no Bahia e no Fluminense, jogava muito Bobô 33 vitórias do Flusão, 22 empates e 14 derrotas No Brasileirão do ano passado, o Fluminense jogou no Maracanã e meteu 2x0 no Bahia Daí foi jogar no segundo turno na Fonte Nova, perdeu por 2x0 Então foi 2x0 no Maracanã e 2x0 na Fonte Nova Bahia está em 14º lugar Tá bem não, hein, Bahia? 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas Tem 12 pontinhos a equipe baiana Vem de vitória sobre o Palmeiras, jogando em casa na Fonte Nova por 1x0, querido Teve um lance lá que o Marcos Felipe, colheu do Fluminense, captou a bola quase dentro do gol O Palmeiras está chorando até hoje que foi gol, mas não foi gol não 1x0 Bahia em cima do Palmeiras, cheio de moral Mas está cheio de desfalques O Marcos Felipe, que é jogador do Fluminense, está emprestado Melhor dizendo que está emprestado ao Bahia e não vai poder jogar Então outro mão de pau vai atuar no seu lugar Tem dois desfalques importantes Tem nove, no total tem nove desfalques a equipe baiana O atacante Everaldo O outro atacante Ademir O atacante Biel Fluminense, ex-fluminense Bielzinho, Gabriel Teixeira, é o catiço O Iago, Iago Robocop Motorista de Fusca E o David Duarte Todos esses ex-jogadores do Fluminense estão machucadinhos Não vão encarar o Fluminense no Maracanã Deve estar muito triste por causa disso O Matheus Bahia também está machucado e o Raul Gustavo Também está ferido, não vai para o jogo Então o Marcos Felipe é jogador do clube Está apto para o jogo Em termos físicos não há nada, não há suspensão Nada, tudo tranquilo Mas ele não pode por causa do contrato Corrigindo aqui, o Everaldo e o Ademir estão fora do jogo Os dois atacantes porque receberam o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Palmeiras Estão suspensos os dois atacantes, hein? Tudo quebrado O jogo especial para o Marcelo arrebentar Para o Luiz fazer um bom jogo, ganhar Fazer três pontos e mandar a crise para a casa do Carvalho Ninguém fala mais do Flamengo que tomou 4x0 Estou revoltado, estou falando do Marcelo Todos os setoristas se animaram com o Marcelo, vamos lá Tudo quebrado, cheio de esfalque O Bahia vai a campo da seguinte forma O Bahia do Renato Paiva Mateus Claus no gol, deve ser o goleiro Lateral Cicim, a dupla de zaga Vitor Hugo e Canu Na lateral esquerda o Chaves É o homem do barril Meu, os volantes são Acevedo e Júlio César No meio de campo Tassiano Kaique, ex-fluminense Aí sobrou um ex-fluminense para atuar contra o Kaique Que era o desabuado Foi lá para o Grupo City Continua no Grupo City, né? Porque o Bahia é do Grupo City O Caule, o Caule No meio ali sustentando E o centroavante, Mingote Eita, time ruim do Bahia, esse time reserva, hein? Cheio de desfalque aqui pro Bahia O Fluminense em crise Meu Deus, Fluminense em crise, será? O que será? O Fluminense em sexto lugar Com 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas Não está jogando mal pra caramba Já nove jogos, o Fluminense não sabe o que é jogar um bom futebol Tomando gol Vem de empate contra o Atlético Mineiro em 1x1 Em volta redonda Mando de campo nosso Perdemos dois pontos nessa partida Precisamos recuperar, fazer três pontos nesse jogo no Maracanã Campeonato Brasileiro Você não soma pontos em casa Não vence em casa Você se enrola depois O Fluminense também tem desfalques Desfalques importantes Por exemplo, o André Está suspenso pelo terceiro cartão amarelo O treinador Fernando Estresse Diniz O Estressadinho também Recebeu o terceiro cartão amarelo E o vermelho Combo Combo do psicólogo Alexander machucado Jorge machucado Manuel suspenso pela Comebol E o Vitor Mendes apostando no Cassino em Las Vegas Pendurados O zagueirão Nino Tem dois cartões amarelos Cuidado Nino Está faltando zagueiro no time Thiago Santos Esse aí pode tomar cartão amarelo no banco Com a vontade E o Keno Tacante Keno Vai jogar de titular pela ponta esquerda Também está pendurado com dois cartões amarelos Nino Thiago Santos E Keno Tem o retorno do Arias Que estava com a seleção colombiana Bom Legal Estava sentindo falta dele ali na ponta direita Marcelo Deve começar jogando na lateral esquerda Treinou dois dias seguindo Marcelo Vai inventar dor de barriga agora Pelo amor de Deus Segura a panturrilha e a barriguinha Marcelo Estou retornando E o zagueirão Felipe Melo Volta a equipe titular Então David Braz volta para o banco Felipe Melo faz a zaga junto Do Nino Vamos para a escalação desse time maravilhoso Unido Teve uma festa lá Os esposos Os jogadores reunidos Todo mundo cantando Tem um short Tem um short meu aí Um vídeo curto aí no meu canal Nosso canal Em que está o Nino e o André cantando Uma coisa espetacular A voz desses dois Essa dupla sertaneja Então vamos lá Começa com os desfocos do André e do Fernando Diniz Vai a campo da seguinte forma Fábio no gol Na lateral Samuel Dupla de zaga Nino e Felipe Melo Na lateral esquerda o Marcelo Meio de campo formado por Lima Martinelli e Ganso Segundo o GE O Fernando Diniz está em dúvida entre Lima e Thiago Santos Eu me recuso A acreditar nisso Não é possível que ele tire o Lima Para colocar o Thiago Santos E aí ficar no meio de campo com o Thiago Santos Martinelli e Ganso Aí eu nem vejo o jogo Pelo amor de Deus Nem saio de casa Então a dúvida dele é essa Estou começando a duvidar Da integridade psicológica desse treinador Áreas na direita Graças a Deus Keno na esquerda E Keno como referência E vamos para três pontos Vamos ganhar esse jogo Vamos jogar a crise para a casa do Carvalho A Flapé está oriçada Crise no Fluminense Abafou a crise do Cidadão lá da Lagoa E vamos fazer os três pontos Porque o Fluminense precisa voltar Vencendo esse campeonato Jogando bem Jogando mal Eu quero ganhar do Bahia Para ganhar aquela moralzinha E depois seguir na Libertadores Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha Até o próximo vídeo Fui